Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão. Hoje a gente vai trazer o último lançamento pra vocês da Magic, que trata-se de Space Purple Passion. Mas só depois da vinheta, então, bora lá! Pra quem não tá ligado então, Space Purple Passion, Purple, maracujá roxo. A gente tinha muito essa proposta aqui, antigamente, no nosso mercado de Arguile, porém, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, foi criado um maracujazinho mais ácido, mais azedo, que acabou dando uma dominada no mercado, e atualmente a Magic falou assim, por que não fazer um maracujazinho roxo pra lembrar a sessão nostálgica de antigamente? Mentira, eu nem sei se foi isso realmente que aconteceu, só tô falando, mas eu acredito que seja. Porque realmente fazia tempo que a gente não tinha um maracujá roxo mais adocicado, que era a proposta desse maracujá roxo, que não existe aqui no Brasil, né Budinha? Ele vem de fora, é uma proposta de um maracujá mais adocicado que é que nasceu, né, fora do Brasil. Então temos aqui maracujá doce, faz tempo que eu não fumo maracujá doce. Antigamente a gente fumava muito alfacama, né, que era um maracujá, um puta maracujá docinho gostoso. E da Nacla. E da Nacla também. Olha, aqui o cheiro, tá um maracujá bem gostoso, tem toques cítricos e toques adocicados aqui também. Tem uma leve refrescância porque a linha Space da Merit, que é uma linha bem gelada, então a gente tem uma refrescância aqui também. Não parece predominar essa refrescância, mas a gente tem aqui refrescância, um toque cítrico de maracujá e um toque adocicado de maracujá. Se eles conseguiram chegar nesse equilíbrio, nesse meio termo do cítrico e do doce, pra mim já vai agradar demais. É, tem um azedinho aqui bom, hein? Mas realmente, ela tem um doce, um doce, um azedinho cítrico. Mas eu achei bem bom o equilíbrio, assim. Bem bom o equilíbrio, né? E o que é interessante dizer também é que não parece um doce de maracujá, parece realmente a fruta maracujá. Talvez um suco, aham, que o suco é mais adocicado. Não, doce nada a ver, não tem nada a ver com mousse, não. Tem nada de cremosidade aqui. Realmente, fruta, fruta mesmo, maracujazinho, cítrico, doce e um geladinho. E hoje, estamos utilizando três peças do carvão Cocomex, telinha Roche 7 Classic, na versão vermelha gold, né? Pra combinar com o setup Triton Viper SV, que é esta belezinha aqui. Se você não viu a review dele ainda, vamos deixar no card aí em cima pra vocês. Se vocês gostaram desses itens e tá querendo adquiri-los, é só acessar o site argilebr.com.br e usar o cupom FIRFES. Vai te garantir 5% de desconto na sua compra. Lembrando que nas compras acima de R$ 399,90, o frete é grátis para todo o Brasil, exceto na Black Friday, que por sinal, está pra chegar. Então, se liga na Black Friday de Arguilebr, porque a Black Friday de Arguilebr é Black Friday de verdade. Bom, acho que deu pra vocês flagrarem a quantidade de fumaça que está saindo nessa sessão de delícia. O volume de fumaça bem gostoso, bem agradável, bem densa a fumaceira. E a sabor, eu estava esperando algo um pouco mais gelado, exatamente pelo que eu falei da proposta, a Space da Magic, ser uma proposta de umas essências mais geladonas. Aqui está muito bem equilibrado um maracujá doce, cítrico e um geladinho na medida. Cara, eu que não era muito fã de maracujá doce, gostava mais do cítrico, particularmente, gostei muito dessa proposta, porque ele me pega bastante. Porque além do maracujá doce, ele também tem esse toque cítrico. Então, é essa junção realmente do maracujazinho cítrico com o adocicado, um pouquinho de menta, muito bem equilibrado. Não tem nada exagerado nem pro doce, nem pro cítrico, nem pro gelado. Muito bem equilibrado, queria parabenizar o pessoal da Magic, acertaram em cheio nessa essência aqui. Parabéns pessoal, ficou excelente. E assim eu vou encerrando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aqui do ladinho, vou deixar dois vídeos sugeridos pra vocês, assistam esses vídeos que estão tops demais. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal Sessão com Furfão, pra você ficar por dentro de todas as novidades do mundo narga. Deixa o like também e comenta se ficou com alguma dúvida. Beijão gente, até mais.